Conversor de sinal digital óptico para analógico. Especificações técnicas. A parte de cima do aparelho e aqui a parte de trás. Entrada de energia e as ligações RCA. Aqui estão em pormenor. Ali temos a porta Towslink onde vai ser inserido o cabo óptico e a coaxial que não iremos usar. O cabo USB de fornecimento de energia o cabo óptico vem protegido com uma cápsula que vamos ter que retirar e vai ser inserido então aqui no aparelho através desta porta Towslink. Aqui vamos ligar a alimentação nesta ficha. Vamos ligar as fichas RCA, o lado direito e o lado esquerdo. Agora vamos aqui à antiga aparelhagem e selecionamos uma das vias. Neste caso eu irei selecionar a linha número 2. Aqui está, o lado esquerdo e o lado direito. Esta é a saída óptica da televisão onde vamos ligar o cabo e que vai provocar no seu interior este efeito luminoso. Vamos depois ligar o cabo USB para fornecimento de energia, selecionamos a linha, neste caso a 2 e já está.